Pergunta do Luiz Oliveira, boa noite Chico, na sua opinião vale mais a pena pegar uma CB650R 2022 à vista ou dar o valor da CB de entrada no ACB1000RR, né, 22 e parcelar o restante 24 vezes Luiz, se você conseguir dividir no cartão, legal, tá, agora vai muito da sua necessidade Luiz Você precisa de uma 1000? RR? Você precisa de uma 1000? Porque eu pensei, eu pensei da mesma forma e eu entendo totalmente seu pensamento, tá, mas aí é uma pergunta muito particular sua, tá, é uma resposta na realidade muito particular sua, quando eu fui pegar a Veistron 650, eu tinha a opção de pegar 1000, mas eu pesquisei muito e pensei, eu vou precisar da 1000? Eu preciso da 1000? Sendo que a 1000, ela tem, a manutenção é mais cara do que a 650 Dizem, ah, é a mesma coisa, não é, ela é um pouco mais cara, e o consumo é muito maior Então eu ponderei muito a questão do consumo, o consumo de uma 1000 é 18, 20 no máximo, rapaz, pra chegar a 20 é mão de alface A minha, normal, eu faço 23, a diferença do consumo de uma 1000 pra uma 600, no meu caso, que foi fator decisivo era muito grande, então hoje eu faço 23 com a minha, rodo na cidade, é um trambolhão, me atende pra viagem ela é muito parecida com a 1000, claro que é mais fraca, mas pra que eu precisava de uma 1000? Se a 650 me atende, entende? Então eu ponderei isso, outra questão, além da manutenção, do valor de manutenção é o valor de aquisição, que era muito mais cara, então cara, eu preferi pegar a 650, mas foi um pensamento muito particular, eu não posso te responder isso, então vai muito do seu gosto, da sua decisão E se você tiver condição de pagar essa prestação, não ficar pesado no seu orçamento Se você fosse sacrificar, fazer um sacrifício, cara, paga a vista a 650 e fica com ela, porque ela vai te atender igual Mas se for uma coisa tranquila, talvez a 1000 possa te satisfazer mais No meu caso, eu preferi, e outra coisa que tinha muito específica, não é o caso da CB650R e da 1000R É que a Vestron 1000, na época que eu comprei a minha, ainda existia aquele problema da campana Existia aquele problema da campana de embreagem, muita gente se queixando Então a 650 não tinha um problema de campana de embreagem É um problema sério, que as Vestron de 2020 pra baixo tinha Então eu decidi não ter esse tipo de problema, com a 650 nunca tive Com a 1000 algumas pessoas tinham, outras realmente não tiveram Então, além de ter um consumo melhor, não ter problema de campana de embreagem E ter um preço de aquisição mais baixo e o de manutenção mais baixo Eu preferi ficar com isso, esses benefícios, do que ter simplesmente mais cavalo e mais torque Então, é uma decisão muito particular sua E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Música 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 Música